Então voltando pra mais um mini vídeo, bem rapidinho, porque tô com a pele exposta aqui na lâmpada Eu acabei de gravar um vídeo com uma dica de utilização de alguns produtos para o clareamento da pele Eu não sei a ordem da postagem, mas eu vou estar do mesmo jeitinho que eu acabei de gravar Eu tenho que passar a dica pra vocês de um tônico caseiro com ingredientes que vocês sempre vêm passar aqui no canal Então não é novidade não, mas é uma mistura que eu faço Eu tô usando na pele e gente, a pele tá respondendo super bem No sentido de clarear, de ficar bonita, luminosa, viçosa, pele lisa, ajuda nos poros, então é tudo de bom Tô gostando muito de usar esse tônico à noite, antes de dormir Então com a pele limpinha, sequinha, tá na hora de dormir ou de passar os produtinhos para dormir Eu uso o meu tônico Aqui dentro tem água de arroz, aquela água que ficou paradinha ali da lavagem do arroz Daquele processo todo, então aqui dentro tem essa água e um pouquinho de chá verde e um pouquinho de chá de camomila O pozinho de ambos os chás É um pouquinho mesmo, sem medidas, um pouquinho ali dentro do frasco de cada chá Mistura com a água do arroz e deixa na geladeira Tem noites que eu durmo somente com ela no rosto E eu adoro O meu borrifador estragou, eu aperto mas não sai, mas não tem problema porque eu abro aqui E coloco com a ajuda do algodão mesmo Então assim, usar água do arroz com algodão ou com o dedo ou borrifar é nem tanto fácil E eu passo na pele Claro que vai ficar os pontinhos pretos aí, acho que vocês estão vendo, por conta do chá Mas mesmo assim eu deixo na pele, eu não tiro não E a pele amanhece extremamente luminosa Façam essa dica em casa, é uma dica baratinha que dá super certo Olha minha pele irritada por conta do ácido, eu tô aqui na lâmpada Essa dica é baratinha e dá super certo E gente, eu já usei essa dica aqui durante o dia Ou seja, usei o tônico na pele, com a pele limpa, lavadinha e limpa E aí quando a aguinha do arroz secou, eu só retirei os pontinhos assim que ficou do chá Porque o chá fica no algodão e vai ficar na pele Então eu só tirei esses pontinhos e deixei a pele assim mesmo Muito, muito maravilhoso, segurou a oleosidade da minha pele Aí eu deixo bem molhadinho aqui a parte dos olhos Na noite em que eu desejo somente dormir com esse tônico caseiro Agora vai assim mesmo, sem nada mais na pele Às vezes eu deixo a água absorver na pele e aí eu passo o meu soro de vitamina C Ou eu passo somente o ácido hialurônico na parte dos olhos Então eu vou fazendo essa dinâmica de produtos Eu gosto muito de fazer isso porque a pele responde super bem Essa água clareadora que dá super certo pra pele Olha os chazinhos ali embaixo E eu espero muito mesmo que vocês façam em casa E com certeza terão ótimos resultados Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.